Olá crianças, tudo bem com vocês? Para quem quiser fazer essa atividade, eu estou apresentando para vocês, é o cardo prateado da história dessa semana, e aí vocês vão precisar de um pratinho desses, de papelão, para poder fazer um cardo ou até vários, se vocês quiserem enfeitar a casa de vocês. Então aqui, temos aqui um pratinho, tá? Esse é de papelão, o ideal é que seja de papelão, fica mais fácil, mas quem não tiver, se tiver pratinho de plástico, não tem problema nenhum, tá? Aí vocês vão precisar fazer as pétalas, né? Aqui a parte central, né? Da flor, e aí vocês vão desenhar as pétalas. Aí as pétalas estão todas desenhadas, aí agora é só pegar a tesoura e cortar as pétalas. Então, crianças, eu já cortei, ó, as pétalas, né? Como elas são branquinhas, eu não vou pintar as pétalas, eu só vou pintar esse miolinho aqui, tá? E aí na imagem aqui, ó, deixa eu botar aqui de novo a imagem, ó, olha lá, é marrom, aí tem um verde misturado com um cinza, aí dá aquele tom meio bege, mas é mais para os verdeados, aí é só fazer com textura, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, essa parte aqui, ó, ela é um pouquinho marronzinha, aí é só vocês virem assim, ó, meio que picotando mesmo e fazendo aquele círculo ali meio marrom, meio tortinho, ele pode até ultrapassar um pouquinho para a pétala, não tem problema, mas é assim mesmo, tá? Aí vocês vão fazendo nessa textura. Então, olha lá como é que foi. É, eu peguei o giz de cera marrom e fui batendo com vários pontinhos e fazendo essa parte externa. Agora eu vou para a parte no meio. Ali tem um tom meio bege misturado com verde, como eu não tenho bege, eu vou misturar essas três cores aqui que vai dar certo. Aí eu venho aqui, ó, inicialmente com amarelo, tá? Fazendo essa textura aqui, ó. Aí depois eu venho com verde, fazendo uns pontinhos, porque ali tem uns pontinhos escuros. E aí o verde vai me dar essa, essa, essa ideia do escuro ali. Eu venho batendo mesmo, assim, fazendo vários pontos. Eu não cubro tudo porque, como é bem claro ali aquela parte, aí eu não vou cobrir tudo, vai ficar um pouco do fundo da folha, né? E aí depois eu venho com um pouquinho com vermelho também, fazendo pontinhos, tá? Pra fazer a textura ali. Tá vendo? E aí tá pronto o meu cardo frateado da história. Olha que fofo. vocês podem enfeitar, fazer decoração de Natal com ele, já que é uma flor que tem relação com o Natal, né? Olha que fofo. Então, vamos colocar a criatividade de vocês em prática e uma boa semana pra todos.